Vamos lá, eu vou colocar essa aí junto com a picanha, que o Daércio comentou, nós podemos comer picanha, a picanha tem uma gordura ali, tem um pouco de oxidado e tudo, mas nós podemos comer, o ponto é, como é o resto todo da sua dieta, se você tem uma vida saudável, se alimenta bem, você pode comer uma picanha sem problema na consciência, seria todo dia, é mesmo porque de vez em quando o financeiro já obriga, e todo dia também nem temos dinheiro para isso, então, mas a salsicha, tem bastante polêmica também com a salsicha, a salsicha não é de todo ruim, como todos falam, é um alimento que tem ali um pouco de, porque assim, do que é feita a salsicha, geralmente é cartilagem, aquela carne menos nobre, são coisas assim, a gente, às vezes bem menos nobre, a gente fica imaginando que uma salsicha deve ter. No frigorífico, o setor que vem a maior parte da matéria-prima para salsicha, a gente chama de graxaria, porque é graxa mesmo, são cebo, essas coisas que vão tudo, é sim, mas isso não é ruim, não é de todo ruim, mesma coisa, se você tiver uma dieta boa, balanceada, você pode comer seu cachorro quente sem medo. Sim, vão comer em excesso. Isso, é o ponto. Onde que, a meu ver, o principal problema da salsicha é justamente o condimento. Lembra o glutamato monossódico? É muito rico em sódio e em excesso da câncer. Então assim, você comer uma salsichinha de vez em quando, não tem problema, o problema é que você vai comer o salgadinho não sei o que, você vai comer a salsicha, você vai comer o embutido, você vai comer o nugget, você vai comer o hambúrguer, você vai comer... Quando você soma tudo isso, aí a gente começa a ter problema. Então salsicha, por exemplo, comemos salsicha em casa, raramente, mas quando está com vontade de comer um cachorro quente, fazemos, cachorro quente, não tem problema. Agora, vai comer duas, três vezes por semana, começa a acender uma luzinha... Salsicha-se com moderação, então. A ideia é essa.